Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Hoje, gente, eu vim aqui, eu não vou dar spoiler, eu já vou falar papo na cara aqui Porque eu fiz com essa intro antiga Quem me segue lá desde os 3 anos atrás que eu gravei o meu primeiro vídeo fazendo quadro Sabe que eu tinha essa intro, gente E é isso mesmo, então eu já vou fazer a minha intro atual agora pra vocês verem a diferença Oi pessoal, tudo bem? Essa é a minha intro atual e a intro antiga do meu primeiro vídeo e decorrente Depois fiz essa intro atual agora Que é Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Então, gente, viu a diferença? E hoje sim, gente, eu vim aqui pra reagir a uns 3 ou 2 vídeos ou até 4 Se vocês quiserem a parte 2, coloquem muito aqui mais nos comentários Reagindo aos meus vídeos antigos de 3 anos atrás Sim, gente, 3 anos atrás eu tinha 5 anos de idade Porque eu tenho 4 anos de canal Então, na verdade é 4 anos é atrás 1, 2, 3, 4 4 anos é atrás Era 6, gente, por quê? Porque a gente não sabia muito mexer em celular Tudo bem que eu sabia, mas não sabia muito postar vídeo Por isso que eu postei um ano depois Aí ficou 6 anos, mas a gente tem 4 anos de canal, gente, tá? Então, gente, vamos lá Vou entrar aqui no YouTube Eu já tava preparando tudo, tá, gente? Tem vídeos novos que saíam no meu canal Então, vocês vão lá, deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Então, bora aqui se lá Gente, eu vou descer tudo Aqui, ó Uau, 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 uau Dos anos atrás Pum, 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 papat Pum, pum, papat Pum, pum, papat Pum, pum, papat Gente, vou lá Esse é o meu primeiro vídeo Olha aqui Meu nome é Manuel Marques Tenho 5 anos E a gente vai fazer aquele vídeo Toda hora Se inscreve Se inscreve no canal Daquele canal A gente deixa o seu like Com cima dos cards E espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Eu também Eu também Sou eu pequenininha Um quadro Uma massinha Azul que pode ser de contator E uma lutejou a rosa A gente vai fazer O primeiro passo A gente vai pegar o quadro Deitadinho 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 Então A gente vai Amassar aqui E puxa Amassar aqui 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 Amassar aqui Aqui E coloca aqui no meio Pode fazer qualquer coisa que você quiser Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Esse vídeo que eu fiz Foi Que eu falei assim No começo Só vocês voltarem O vídeo atual Tá gente De agora que eu estou postando No meu canal É Só você voltar Olha que coisa linda Eu Gente Falei assim No vídeo Não Nesse vídeo novo Aqui No vídeo Que eu estou reagindo Muito lindo Gente Muito lindo Que eu estou reagindo Eu falei assim Se inscreve Aqui em cima Nos cards Gente Eu nem sabia que era Se inscreve aqui embaixo Sabe Então vamos para o segundo vídeo Que está aqui O que é esse aqui Amoeba Mano Max Esse aqui é Decorando o quadro Aprendendo Aprenda Fazendo Fazer Fazendo Fazendo Fazer E eu estou fazendo aqui Olha que lindo Gente Olha aqui Olá meninos O meu nome é Manoel Marques Eu estou por fazer Mais um vídeo Que vocês pediram Muito Para mim Fazer E eu estou fazendo aqui Então Vou fazer aqui Um vídeo da mulher Pode deixar Seu like Seu comentário Aqui em cima Nos cards Se você quer ver Se prepare Vamos Nessa A gente A gente vai Precisar De uma Gente Uma cola Que essa camisa Sabe Essa camisa Que eu estou de ursinho Dá em mim Até Hoje Sim E fica super Molinha Super confortável Sim gente Dá em mim Até hoje Que eu não engordei Não Então vamos continuar O vídeo Dizem um pouco Que vem de perto De uma papelaria Perto da sua casa De uma água gelada Não pode ser água quente De um glitter Assim Esse glitter Pode ser assim Uma colher Ótimo Nós fizemos Hoje De manhãzinha Que não pôde gravar Mas eu tentei gravar Aí eu fiz essa moraba Verde Azul E vermelha Faz tempo E essa amarelinha Aqui Gente Faz tempo Que eu não faço Vídeo De slime Que agora O nome é slime Mas eu vou falar Amoeba Autônomo Aqui do vídeo Como a gente está reagindo Meninas Super e tal Assim gente Eu Acho Gente Eu Acho Que vocês querem Que eu faça mais vídeo De cola de isopor Aqui de slime De cola de isopor Amoeba De cola de isopor Se vocês quiserem Coloquem aqui embaixo Nos meus comentários Do vídeo atual Tá Por favor Tá E passam lá no meu Instagram Que é Manu.Marques20 Manu.Marques20 O nome do meu canal É direto do quarto Da Manu Manu E é tudo minúsculo O nome do meu Instagram Então vamos continuar o vídeo Primeira coisa A gente vai Colocar É Assim Coloquem 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 Vai mexer, 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 até ficar no pó Até ficar no cunho Aí quando estiver no pó, você pode colocar... Sabe por quê? Você pode colocar só o seu glitter assim Só o glitter, tá gente? O glitter já deu essas coisas ali Pode fazer o que você quiser Ó, a gente vai tirar aqui Na colher Vai colocar mais um pouco de água molhando nas mãos Nas mãos Molhar Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Até ficar a consistência mais boa Mais boa não Mas daqui a pouco vai desfrudar porque eu vou colocar mais um pouco de água, tá bom? E vocês gostam muito do meu vídeo, eu faço Eu faço várias vezes, eu vou fazer todo dia pra vocês Se vocês gostam muito de mim Eu vou fazer muito vídeo pra vocês Todo dia eu vou fazer dois vídeos por semana pra vocês, tá bom? Não se preocupem porque eu faço vídeo todo dia pra vocês, né? É, é, eu faço todo dia pra vocês, mas ontem não pode fazer porque eu tava muito doido, né? Eu tava muito doido, eu tava doido, né? Aí a gente vai colocar o glitter Agora eu vou abrir aqui Vai colocar o glitter Tá belo? Tá bom Vamos colocar o glitter O glitter O glitter Já que vocês querem que fique bastante roxo Você pode colocar roxo Mas eu vou colocar da quantidade que eu quiser porque... Mas eu vou colocar da quantidade que eu quiser porque... Se vocês quiserem colocar... Quantidade que eu quiser porque... Pode colocar, mas eu vou colocar menos assim pra não gastar pra quando eu fazer o Jagueba comprar o Jagueba gastar o glitter todo Eu peço muito pra vocês... Então, gente... É, eu vou reagir nos vídeos aqui Colocar nos comentários Se vocês gostaram Eu era muito gostosa Eu te aprovebo E... Vocês gostam muito do meu vídeo, né? Se vocês gostam muito do meu vídeo, eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu acho que amanhã cedinho dá pra fazer outro vídeo Ai meu Deus, gente... Vai cedo É... Se eu for pra minha vó, não vai dar pra fazer vídeo Mas... Pelo carro eu vou mostrando a paisagem... A paisagem da... O sol... Se amanhã fizer chuva, não tem... Não tem problema Porque... Mesmo assim... Vou mostrar a paisagem lá de fora Como tá linda Como tá linda O que? O que? O que? Eu pergunto isso pra vocês Vocês querem muito Que eu... Faço pra vocês Um... Um vídeo mostrando a paisagem lá de fora Uma irmã... Tá? A paisagem lá de fora Lá de fora É, vocês pediram Vocês... Mandaram muito fazer isso, né? Então eu vou fazer pra vocês Então eu vou fazer pra vocês É... A paisagem lá de fora É assim mesmo que eu tô fazendo A paisagem lá de fora A paisagem lá de fora Cente Então eu mostro assim, pessoal Mostro assim, pessoal Mostro assim, pessoal Olha como que ficou linda, né? Linda, é linda Ficou linda, gente A paisagem lá de fora 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 Eu tô reagindo aqui noites pra vocês Porque eu acho muito legal Reageir o vídeo Então... Eu também acho muito legal Muito legal Eu gosto tanto de fazer de vocês Que eu nunca vou esquecer de vocês Eu nunca vou esquecer de vocês Olha como... Eu esqueci até hoje Não Promessa é difícil Eu... Meu Deus Eu já tô acabando o vídeo Olha como é que ficou Beijo, tchau Até o próximo vídeo E é isto mesmo, pessoal Beijo e tchau Até o próximo vídeo Fui!